Boa noite pessoal que acompanha a revista Carga Pesada Chegando aqui já na região de Itajaí, a praça de pedágio da Arteres Vocês podem ver nenhum caminhão parando aqui Nós já consultamos o... eu vou falar com o atendente Boa noite, como é que está o movimento de caminhões? Oi, moça Tudo bem? Como é que está o movimento de caminhões? Está tudo parado Parado, tanto na ida quanto na volta Isso, é a revista Carga Pesada Na cobertura do protesto dos caraneiros Obrigada